Nós voltamos a falar agora sobre Congresso Nacional, hoje é dia importante, dia de posse e eleição da presidência das mesas diretoras nas duas casas. Na Câmara, caminho livre para a reeleição de Arthur Lira, a aposta é saber se ele será o recordista de votos em eleições para a presidência da Câmara. No Senado também há favoritismo para Rodrigo Pacheco, embora não tão amplo assim, afinal de contas o bolsonarismo conseguiu se estruturar em torno da candidatura do senador Rogério Marinho, do PL, partido de Bolsonaro, do Rio Grande do Norte, ex-ministro de desenvolvimento regional do governo Bolsonaro. E o candidato do PL recebeu um apoio importante, um apoio do PSDB. A gente vai conversar com o líder do partido no Senado, o senador Isalci Lucas, senador pelo Distrito Federal. Tudo bem, senador? Bom dia e obrigado pela atenção aqui com a CNN, viu? Bom dia, Rafael. Lembrando, né, Rafael, que Rogério Marinho, até pouco tempo, era do PSDB. Foi por três mandatos o deputado e foi um dos responsáveis pela aprovação das grandes reformas. É uma pessoa muito articulada, com muita competência e que tem tudo realmente para colocar o Senado como protagonista neste processo. Acho que foi uma pessoa importante para devolver ao Senado o papel que ele merece. Senador, é muito importante essa lembrança que o senhor faz, porque ela me permite fazer a seguinte pergunta. O PSDB optou pelo apoio a um estucano que, como o senhor lembrou, teve participação ativa na reforma trabalhista no governo Temer, na reforma da Previdência no governo Bolsonaro, ou ao Rogério Marinho, bolsonarista de primeira hora, afiliado ao partido do presidente, que lançou a campanha, acompanhado por bolsonaristas dos mais radicais que temos na praça? Ele não é radical. A prova disso foi exatamente a aprovação dessas reformas. Ninguém consegue aprovar como ele teve um papel fundamental, se não for um bom articulador, alguém flexível, alguém que sabe conversar, que sabe ceder na hora certa. E ele faz esse papel brilhantemente. Eu participei com ele na Comissão de Educação no Congresso, na Câmara. Atuamos juntos. Tem uma capacidade imensa, uma capacidade não só de articulação, mas de conhecimento na área de educação, ciência e tecnologia, na área tributária, na área de direito. Ele conhece muito. E tenho certeza que vai prestar um serviço relevante ao país neste momento. E vai pacificar. Nós temos que pacificar esse país, voltar a discutir o mundo real. Tem que acabar com essa polarização. Nós temos que voltar a discutir realmente a geração de emprego, da segurança jurídica. Nós precisamos voltar a discutir a educação, a base da educação. Devolver realmente a qualidade, a ciência, a tecnologia. Nós estamos ficando para trás. Nessa discussão, a pandemia trouxe um prejuízo muito grande da qualidade da educação, que é a base de tudo. Os países estão avançando e a gente está... Nós temos hoje, aqui na capital do país, pessoas no quinto ano que não sabem escrever o nome, que não têm a capacidade de interpretar uma frase. É um negócio assim. E a gente parece que não está acontecendo nada. Agora, senador, apesar dessa busca por pacificação a que o senhor se refere, há especialmente apoiadores de Rogério Marinho que dizem que Rodrigo Pacheco deixou de representar da maneira como eles esperavam o Senado em algumas bolas divididas, especialmente com o Supremo Tribunal Federal. Quando se fala em recuperar a independência do Senado, em recuperar o papel constitucional, a atribuição constitucional do Senado, essas declarações são dadas olhando para o Supremo, como, por exemplo, com a perspectiva de colocar em discussão, pelo menos, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, a declaração é dada olhando para o Supremo? Olha, eu vejo, inclusive, de uma forma geral, nós perdemos espaço, inclusive, para o Executivo. Eu mesmo tive dois projetos aprovados na área de Ciência e Tecnologia, foi aprovado no Senado, na Câmara, foi derrubado o veto, nós derrubamos o veto e, na sequência, veio uma medida provisória para o FNDCT, a área de inclusão digital nas escolas. Então, a questão do poder, qualquer espaço vaga, eles ocupam. Todo projeto aprovado no Parlamento vai para o Supremo, ou a Câmara, ou alguém do Senado recorre ao Supremo. Então, nós temos que acabar com isso. Acho que a gente precisa realmente ter a independência dos poderes de forma harmônica, mas você não pode perder espaço de forma alguma. e é o que está acontecendo. Então, não só com relação ao Judiciário, mas com relação também ao Executivo. Ninguém está indo para lá, e muito menos o Rogério, com um espírito de vingança, de entrar com impeachment. Não, nós vamos pacificar, nós vamos devolver ao Senado o protagonismo que ele tem que ter, o espaço que ele tem que ter, devolver aos senadores o prestígio que cada um tem que ter, o espaço que cada um tem que ter. Você vê que nessas eleições, todos os senadores que disputaram praticamente perderam. A exceção, talvez, do Jorginho Mello, no Santa Catarina. O resto não teve sucesso nenhum. Por quê? Exatamente porque não teve no Senado o espaço que os senadores tinham que ter. Os projetos aprovados no Senado ficaram engavetados na Câmara. A maioria das medidas provisórias chegavam no Senado com dois, três dias, não dava nem para emendar, porque senão caducaria, e aí tem que aprovar de qualquer jeito, não dá tempo de discutir, não dá tempo de emendar, não dá tempo de nada. Então, essas coisas não podem acontecer. Então, acho que agora é um momento realmente de mudança, e o Marinho representa essa mudança. O Marinho não é radical e não é com o discurso que você vai taxar isso, colocar isso nele. São as ações, basta ver o passado. Então, o que ele já fez pelo país demonstra a capacidade que ele tem de conteúdo e de articulação. Senador, para a gente encerrar, eu queria saber se o senhor tem visto, tem sentido a presença do governo na candidatura de Rodrigo Pacheco, oferecendo espaço, qualquer espécie de vantagem para parlamentares que o apoiarem. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. E a segunda, que tinha me fugido, eu acabei de lembrar, é qual é a chance real de vitória hoje de Marinho? Olha, a chance hoje é total. Eu vejo ontem, até ontem à noite, a expectativa nossa hoje é muito grande. Houve um crescimento significativo na campanha, e a expectativa nossa hoje é de vitória. Houve um crescimento grande na vitória de Marinho. Exatamente nesse espírito de dar protagonismo ao Senado, de mudar realmente, está mais ou menos como aconteceu em 2019, com a expectativa de mudança. Então, creio que o Marinho vai ganhar essa eleição, e não é o gol. Muito pelo contrário, eu acho que eu, particularmente, tomei essa decisão, assim, de apoiar o Marinho de imediato, exatamente porque a gente sempre foi oposição a este governo. Então, não tem sentido. O próprio PSDB já tinha decidido ser oposição ao governo. E essa ligação está muito próxima ao governo e não dá. Eu participei de todas as CPIs, o PSDB participou de todas as CPIs. Não dá para apoiar o governo da forma como está. Então, acho que isso aí também influencia muito a forma de governar do Partido dos Trabalhadores. Então, eu vejo com muita... Estou muito animado e vejo que nós vamos ganhar essa eleição hoje. Lógico, não é fácil ganhar de reeleição. O Brasil tem essa tradição de reeleição. Mas, nesse caso do Senado, o Rogério Marinho cresceu muito agora nessa última semana. Senador Isauci Lucas, líder do PSDB no Senado. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia de posse e trabalho para o senhor e até a próxima. Até a próxima.